O lateral distribui pelo meio Se manda o Gentilete Zagueiro tem a companhia da marcação do Ferreira Solidário Ferreira Vem até quase a entrada da área pra dar o combate Mercier A bola tabelada não saiu Sobra com Ayrton Jorge Wagner Tentou o passe, não sai o passe do Jorge Wagner Vigalba de frente pro gol Vigalba, bateu! Gol do São Lourenço Um desvio pra matar o Jefferson Que nem foi pra bola Vigalba bateu da entrada da grande área Placar aberto O São Lourenço faz 1 a 0 E muda o panorama do grupo O São Lourenço passa a ficar com a vaga Com a vitória parcial O Ayrton saiu com o Jorge Wagner A inversão deu nas costas do Corrêa Sobrou com Vigalba Ele bateu, ela desviou no Júlio O Jefferson nem foi pra bola Gol do São Lourenço 1 a 0 Enlouquecido o estádio No evogaçômetro Você vê que o Jorge Wagner Não tenta realmente sair rápido Numa inversão de jogado Numa ligação direta E acaba realmente a bola desviando No adversário E a bola sobrando pro Vigalba No evogaçômetro Mas eu não ouvi ainda O placar anunciado No alto-falante do estádio, não Bola tocada de cabeça Ayrton tirou mal Piatti bateu pro gol Gol É do São Lourenço Piatti Em nova falha na saída de jogo do Botafogo Ayrton deu um presente pro Piatti Piatti complica demais a situação do Botafogo 2 pro São Lourenço 0 pro Botafogo O Piatti arrisca de fora da área Não foi a primeira vez Você erra a saída de bola Aí você pega a defesa aberta A gente tá vendo a repetição Da jogada Ayrton erra na hora de fazer o corte E não chega a cobertura Antes do chute Fatal do Piatti A bola foi muito no cantinho E pareceu que não dava pro Jefferson A bola não foi forte Mas foi muito no canto O Jefferson se estica Mas não consegue chegar Erro do Ayrton no corte E da cobertura Que não chegou antes do Piatti Piatti faz o segundo A reação do húngaro Complicou pro Botafogo Luizzi saiu Ayrton Camisa 28 Pra entrada do Bolatti Número 23 2, São Lourenço 0 pro Botafogo O resultado não serve Pra nenhum dos dois Até o momento Mas olha a chance Condição legal Pintou o terceiro Gol É do São Lourenço É do São Lourenço Piatti Piatti com o gol Que pode ser o da classificação Piatti faz o terceiro Num fim de jogo Impressionante Emocionante Piatti chega ao terceiro gol Do São Lourenço 3, São Lourenço 0, Botafogo Lédio Carmona Que fim de jogo Que fim de grupo Emocionante Dramático E a gente dizia Não tem defesa Os dois times estão Absolutamente abertos Tem espaço pra tudo E agora a bola caiu no pé De quem sabe Bater pro gol De quem sabe Arrematar De quem tem habilidade Piatti Grande jogador em campo Junto com o Corrêa Que já foi substituído Decidindo o jogo Pro São Lourenço E ele pergunta Quando tá lá Ele quer saber As outras informações Amarelo pro Piatti Porque tirou a camisa Na comemoração Ele tinha condição legal Bateu por cima De Jefferson Piatti tirou a camisa Comemorou Condição legal Bateu no tradição E entrou 3, São Lourenço 0, Botafogo Botafogo vai sendo eliminado E o São Lourenço No momento vai Confirmando uma classificação Só que o jogo lá Tá mais atrás Led Só vai poder comemorar Depois Vai ter que ficar no campo Esperando o resultado